Ó, 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 ó Ó, 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 ó Quem foi que disse que a tropa não ia vir? Abaixa a cabeça, minha tropa vindo aí Ó, 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 ó Abaixa a cabeça, abaixa a cabeça Abaixa a cabeça, minha tropa vindo aí Quem foi que disse que a tropa não ia vir? Quem foi que disse que a tropa não ia vir? Abaixa a cabeça, abaixa a cabeça Abaixa a cabeça, minha tropa vindo aí A porrada vai comer E você não entendeu o papo que eu te dei Abaixa a cabeça, minha tropa vindo aí A porrada vai comer Abaixa a cabeça, minha tropa vindo aí A porrada vai comer Abre a roda no meio do pai Quero ver bater de frente Abaixa a cabeça, minha tropa vindo aí Abaixa a cabeça, abaixa a cabeça Abaixa a cabeça, minha tropa vindo aí Quem foi que disse que a tropa não ia vir? Quem foi que disse que a tropa não ia vir? Abaixa a cabeça, abaixa a cabeça Abaixa a cabeça, minha tropa vindo aí A porrada vai comer E você não entendeu o papo que eu te dei Abaixa a cabeça, minha tropa vindo aí 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 Obrigado.